Uma Kombi, aliás, é comum até, né? Kombi pegar fogo, né? Mas essa aí foi um susto danado, porque ela pegou fogo durante o abastecimento no posto de combustível, né? E a Kombi ficou totalmente destruída e o medo é que uma parte, inclusive, das bombas de combustível, onde ela estava sendo abastecida, também foi queimada. Então o medo era o quê? Que descesse para os tanques, né? Claro, a gente sabe que existe controle, válvula de segurança e tal, tudo mais. Mas o calor, né? Mas o calor, enfim, eu se eu estou num posto de combustível e o negócio começa a pegar fogo, meu amigo, eu dou no pé. Corre primeiro, chama o bombeiro depois. É, eu vou correndo e ligando para o bombeiro. Olha a reportagem. De quem presenciou o incêndio. Pelo amor de Deus! Cadê o bombeiro? Apavorados, funcionários do posto tentavam combater as chamas usando extintores. O incêndio foi registrado nesse posto de combustíveis que fica na avenida Tiradentes. A motorista da Kombi, que trabalha em uma empresa que realiza promoções em supermercados, disse que após encher o tanque, percebeu um estouro. Os frentistas começaram a gritar, porque o veículo já estava pegando fogo. A passageira, uma outra funcionária da empresa, ainda teve dificuldade para descer, porque não conseguia desatar o cinto de segurança. Mas as duas mulheres conseguiram escapar antes que o veículo fosse consumido pelas chamas. Logo que a gente chegou, a gente pôde perceber que o veículo já estava completamente tomado pelas chamas e a bomba de combustível que fica logo ao lado dele também já estava incendiada. E aí a gente rapidamente já parou o caminhão e puxou a linha para começar o combate antes que esse incêndio propagasse ainda mais. Após um intenso trabalho do corpo de bombeiros, o incêndio foi controlado. A Kombi ficou assim, totalmente destruída. Parte da estrutura da cobertura do estabelecimento também ficou danificada pelo fogo. Apesar dos danos materiais, a sensação é de alívio, por saber que ninguém ficou ferido. Eu louvo a Deus para a vida de vocês, bens materiais a gente constrói novamente e as vidas. Olha aí, quer ver? Olha o momento que elas perceberam que começou o fogo dessas irmãs. É um susto danado, não queria estar perto para ver não, olha aí. Pelo amor de Deus, cadê o bombeiro? É, dessa vez aí a coisa foi feia, porque a gente já viu muito, né? Você anda pela rua, às vezes, de vez em quando, você encontra com uma Kombi com o motor queimado. Aliás, quem é dona de Kombi sabe, tem que manter a manutenção dela sempre 100%, muito em dia, porque senão há esse risco. Uma gota de combustível, a mangueira, que fica ali perto do motor, cai ali no motor, pronto, já causa a explosão. Então tem que realmente manter a manutenção em ordem. Agora, essa aí, vou te contar, viu? Foi um susto enorme mesmo. Agora é o seguinte, você, presta atenção nesse recadinho. Você está com dívidas aí do seu carro, parcelas atrasadas, banco te ligando o dia todo? Então presta atenção nesse recado, meu amigo Costa, do Solucionador. Boa tarde para você, Costa. Boa tarde, Jasso. Boa tarde, doutora Márcia. É isso mesmo, gente. Eu quero falar com você porque faltam apenas uma semana. Uma semana não, gente. Não dá nem uma semana. É até sexta-feira. Hoje nós já estamos na terça. Não perca mais tempo. Mande agora o seu contato ali no telefone 041-991-080444. Ou se você preferir, pode ir presencialmente. Temos dois endereços em Curitiba, na Luiz Xavier, número 110, no centro de Curitiba. E no sítio cercado, na Isaac Ferreira da Cruz. Como também temos ali em Guarapuava, na rua 15 de novembro, no centro. Entre outros endereços também que você pode encontrar no site, osolucionador.com.br. Mas agora você vai mandar aquele joinha para o telefone 041-991-080444. Que um de nossos atendentes vai entrar em contato com você. Vai fazer aquela análise total e gratuita. E o melhor de tudo, vai conseguir aquela redução tão esperada do seu cartão de crédito, do seu cheque especial ou até mesmo da dívida do financiamento do seu carro. Não perca mais tempo. Venha para a maior assessoria de negociação bancária do Estado do Paraná. O Solucionador. É isso aí. Ligue 991-080444. O Solucionador. Obrigado, Costa. Um abraço para você. Obrigado. Oh, doutora Marcela.